Seja bem-vindo! Nesse vídeo eu vou compartilhar pra você quais são os danos de viver somente numa posição perceptiva. Qual é o problema de eu viver em uma só? E aí, depois de eu compartilhar tudo isso aqui, eu quero entregar no final desse vídeo uma pergunta que vai ser um divisor de águas pra você. Fica comigo até o final desse vídeo pra poder responder essa pergunta. Qual é a posição perceptiva mais importante? Aquela que você deve usar mesmo. Fala líder, seja bem-vindo! Então, continuando! Ontem a gente falou sobre as características de cada posição perceptiva. Eu no meu ponto de vista, quando eu uso. Eu no ponto de vista do outro, quando é mais usado. Eu no ponto de vista neutro, quando é mais usado. E hoje eu quero falar pra você de algo muito, muito, muito sério. Fica comigo até o final desse vídeo. Hoje eu vou revelar pra você qual tem que ser usada. Beleza? Então, vamos lá! Hoje eu quero compartilhar com você, continuando, eu falei que eu ia revelar hoje, qual é o problema, qual é o dano que pode causar viver em apenas uma dessas posições perceptivas. Quais são os danos que podem ser causados se eu viver no meu ponto de vista? Eu viro uma pessoa autoritária, uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, uma pessoa agressiva. A pessoa que vive no meu ponto de vista, ela só se torna assim porque ela é incapaz de sair dessa posição. Ela quer sempre empurrar a opinião dela agora abaixo. Ela quer obrigar você a aceitar a opinião dela. Por isso que muitas vezes, pessoas que vivem nessa posição perceptiva, ela não consegue falar sobre religião, sobre política, ela não consegue discutir sobre futebol, ela não consegue interagir com as pessoas em assuntos mais polêmicos. Faz sentido isso? Você conhece pessoas assim? Exatamente isso. Essa é uma sacada máster. Qual é o problema da pessoa viver, e quando eu falo viver, lembra que eu falei lá no primeiro vídeo? Se você não assistiu, peço pra você voltar dois vídeos pra trás aqui e começar essa sequência toda aí de vídeos que é muito importante você assistir aquela introdução. Qual é o problema de eu viver na segunda posição perceptiva, eu no ponto de vista do outro? Eu me anulo, a pessoa se anula, ela esquece dela, ela tá sempre insegura, a autoestima dela não tá baixa, tá soterrada, soterrada. Você não tá nem me vendo mais de tão soterrada que tá a autoestima dessa pessoa. Ela não sabe mais nem o que ela gosta de comer, cara. E quer saber do que mais? Ela está extremamente frágil. Você quer ver um tipo de acontecimento nisso aqui? Lembra que eu falei no vídeo passado que a segunda posição perceptiva, essas características são muito usadas nos casamentos? Por que que é muito usada em casamento? Porque se você não se colocar um pouco no lugar do outro, não tem sustentabilidade no relacionamento. Não aguenta o casamento. Não tem como só você tá certo ou só o outro tá certo. Então você precisa se colocar um pouco no lugar do outro. Agora, o problema de viver nisso aqui é assim. Usualmente, o outro chega e fala assim, vamos sair pra jantar, vamos sair pra comemorar o nosso aniversário de casamento, o nosso aniversário de namoro. A outra pessoa que vive nessa posição, logo fala assim, uau, que legal, vamos sair pra jantar, vamos comemorar, vai ser super legal. E o outro pega e fala assim, e aí, onde você quer ir jantar? E essa pessoa que vive na posição perceptiva, eu, no ponto de vista do outro, fala o que? Escolhe você. E aí ela se arruma, ela se prepara, coloca melhor roupa, fica linda e impecável e sai pra jantar. E imagina a situação que quem convidou, tem uma verba de guerra ali pro jantar, não dá pra ir pra um restaurante de pratinho de macarrão com uma garrafa de vinho. Ele tem uma churrascaria ali, e aquilo, a hora que para na frente da churrascaria, a outra pessoa já pensa, caramba, me chamou pra jantar, eu tinha pensado que a gente ia num lugar super bacana, e de repente tô aqui, nessa churrascaria, hum, a hora que entra, é espeto pra lá, é espeto pra cá, e de repente ela tem uma preferência de carne bem passada, mas ela nunca falou sobre isso, e de repente chega o garçom e coloca aquele espeto, aquela carne pingando, na hora que corta, espirra sangue na roupa dela, e aquilo acaba com a noite. Mas de quem é a culpa disso tudo? Dela. Porque ela não disse onde queria ir, porque ela sempre deixa o outro escolher, ela se anula. Com isso, o mal de viver na posição perceptiva, na segunda posição perceptiva, é você não saber mais o que você quer. Não sabe o que quer, não sabe o que gosta, não sabe o que quer comer, não sabe onde quer ir, nem que roupa vestir. Quando põe uma roupa, olha pro outro assim, daí, gostou? Ah, nesse, ah, ela já pensa dentro dela, ficou péssimo, ficou horrível, vou trocar de roupa, e ela não sabe mais o que quer. Você conhece pessoas assim? Esse é o grande mal de viver nessa posição. E qual é o grande mal de viver na terceira posição perceptiva, eu no ponto de vista neutro? Frieza, distanciamento, afastamento das pessoas, relacionamentos desgastados. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo disso, por exemplo, um médico. Responde pra mim agora nos comentários desse vídeo. Você já perdeu alguém muito querido? Eu tive uma situação onde eu perdi o meu sogro, o pai da Gi. E foi uma situação bastante inusitada. E o médico, quando ele teve o último infarto e faleceu, o médico simplesmente chegou e falou assim, tem alguém da família? Aí a pessoa foi lá e falou assim, ó, meus sentimentos, o Sr. Antônio acabou de falecer, e o próximo espaço agora é reconhecimento na SESF, e depois o reconhecimento no IML. Cara, que emoção foi essa? Ele não mudou o semblante. Uma pessoa acabou de morrer. Só que pra mim foi uma perda muito grande. Pra ele, faz parte do trabalho. Você conhece médicos assim? Você acabou de fazer uma consulta, e ele falou de, pô, você tá com câncer, cara. Ó, sinto muito, você tá com câncer, tem um tratamento aí, vamos começar com quimioterapia. E você fala, caramba, como sente? Não sentiu nada, não mudou nem o tom de voz. Geralmente, médicos são assim, porque eles são treinados ao longo da sua faculdade pra ser assim. Porque você fica imaginando, olha só a situação. Já pensou um médico que ele tem uma preferência inconsciente da segunda posição perceptiva? E ele é um ortopedista, e chega lá o cara todo arrebentado de um acidente de moto? Imagina essa cena. E ele chega lá e fala assim, meu Deus, quebrou a perda. Nossa, em cinco pedaços, minha nossa senhora, como é que nós vamos fazer pra arrumar isso aqui? Chama o anestesista? Não, 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 não vai aplicar anestesia, não vai doer demais. Como é que nós vamos fazer essa cirurgia e colocar? Não dá. Ele precisa estar no controle das emoções, vendo a situação de fora, e assim como a gente lida no nosso dia a dia com algumas situações práticas e burocráticas com muita tranquilidade e frieza, ele lida com uma perna quebrada com muita tranquilidade e frieza. Qual é o problema disso tudo? É que isso se estende pra dentro dos relacionamentos fora do ambiente de trabalho. E aí as emoções de um médico, de um advogado, onde essas pessoas que trabalham literalmente com alguns problemas humanos, ele mantém esse distanciamento também nos seus relacionamentos pessoais. Pra encerrar o vídeo de hoje, como eu falei no começo desse vídeo, a pergunta que eu quero deixar pra você é, qual é a melhor opção? No seu ponto de vista, qual é a melhor opção? Qual aquela que você deve mais usar? Responde nos comentários desse vídeo e também no seu material de anotação pra que você possa dar continuidade nesse processo de aprendizagem. Feito isso, eu te vejo amanhã com a resposta de qual é a melhor opção. Amanhã eu começo o vídeo revelando qual é a melhor opção. Até amanhã.